Gente, coisa boa é quando a gente vê pessoa que trabalha por outra pessoa com amor, com carinho, com dedicação. Quando essa pessoa é um jovem, melhor ainda. Tanta gente fazendo porcaria por esse mundo de Deus, aí a gente vê um grupo de jovens se juntando e fazendo um trabalho bacana. Estou aqui ao lado de três desses jovens, Cícero, Larissa e Lara. Eles são coordenadores do projeto Inspirar, que se transformou o projeto num pré-vestibular social. Vou começar com o Cícero, para ele primeiro falar para mim como é que surgiu isso, de onde veio essa ideia, como é que foi isso? Então, a ideia surgiu quando o Gabriel, que é um dos membros também, ele tinha um projeto muito semelhante em Niterói junto com a Lara. E pensamos em trazer para Itaperuna, para a gente atender os jovens daqui também. E acho que tem dado muito certo, a gente tem recebido muito apoio, sabe? Eu entrei um pouquinho depois, eles começaram, eu fui meio de gaiato entrando ali, ofereci ajuda também e tal. E a gente está vendo esse salão aqui quase lotado, isso aqui está sendo maravilhoso. A gente está muito ansioso para começar, eu acho que vai dar muita coisa boa para a gente aí, para todos eles ali. Que deu certo, eu não tenho dúvida. A gente já está vendo aqui, por essa galera bonita, que já está se reunindo aqui. Até poucos dias nós tínhamos 50% de matrículas salvas. E hoje? Tudo fechado. As matrículas foram esgotadas, graças a Deus, e a gente conseguiu atender todo mundo que entrou em contato com a gente, até a data de fechamento das inscrições. Então vai ser uma oportunidade muito legal para todo mundo. Que bacana. Lara, então você já está realizada só com esse começo? Com certeza. Só de ver essa sala lotada, esse salão, as duas turmas de 40 alunos preenchidas, já está sem explicação esse sentimento. Nós estamos agora prestes a ter a aula inaugural. Primeiro contato dos coordenadores, professores com os alunos. Daqui a pouco nós vamos conhecer um pouquinho dessa galera que está aí, continue acompanhando a gente, você vai curtir conosco. Que a coisa é um sucesso, eu acabei de falar há pouco, né? Mas para mim também é uma vitória, porque a gente abraçou o projeto e viu que é uma ideia bacana. Nós estamos aqui nessa primeira fila, são todos professores voluntários desse curso e eu vou conversar com a Vitória, uma dessas voluntárias. Ô Vitória, a gente, eu sou aposentada do estado como professor também, a gente sabe que é uma profissão árdua, né? Hoje os dias estão tão complicados. De onde vem a sua inspiração para trabalhar voluntariamente, gratuitamente? Então, é porque eu formei no final do ano passado e esse ano eu ainda não tenho um projeto de trabalho em mente, então eu estou ficando em casa estudando para concurso. Quando eu vi que ia ter essa oportunidade do pré-vestibular social, eu pensei que seria uma ótima oportunidade para treinar esse lado. Meu pai é professor, minha mãe também chegou a fazer uma faculdade de pedagogia e eu acho uma área muito interessante. Apesar de não ser o meu plano atual, eu pensei que poderia ser uma oportunidade para ver se eu tenho uma experiência, para ver se eu vou ter jeito para lidar com uma sala de aula, poder ver se isso pode, às vezes, ser um caminho para o meu futuro. A sua formação qual é? Minha formação em Direito. Olha que bacana, Vitória, que Deus a ilumine, que você consiga realizar um trabalho muito bacana e que essa experiência lhe sirva para o resto da vida, porque é muito boa a iniciativa, muito bacana. Deus te abençoe. Obrigada. Espero que dê certo. Já deu. Com certeza. Vamos continuar, o pessoal está empolgado. Bom, eu agora estou aqui ao lado do Matheus, um dos alunos inscritos no pré-vestibular social aqui da Matriz São José. Matheus, fala para mim, você está estudando o que nesse momento? Neste momento, o que eu estou estudando? Está terminando o que? Ah, sim. Eu estou cursando terceiro grau. Lá na escola 10 de maio. Ok. E aí, como é que você vê esse projeto? Era a oportunidade que você esperava? Como é que surgiu isso na tua vida? Eu acho isso muito bom, porque como alguns que não têm muita dificuldade, não podem pagar, tipo, pré-vestibular particular, eu acho isso uma oportunidade muito boa. Tanto para mim, tanto para outros também. E você ficou sabendo do projeto como? Eles fizeram um projeto lá na escola, eles foram lá na escola e apresentaram o projeto. Aí, a gente fizemos a inscrição, falamos por que a gente queria e estamos aqui agora. Que Deus te abençoe, tá? Sucesso, eu tenho certeza que você vai fazer. Sim, sim, muito certo. Aproveita bastante. Vou aproveitar bem. Bom, eu agora estou ao lado do Ed, estiloso demais. Vai estudar com vontade, Ed? Sempre, sempre tem que estudar com vontade, né? Porque hoje em dia não é brincadeira, né? Tem que ter garra. Você está fazendo o que agora? Agora estou cursando o terceiro ano integral, com ênfase em empreendedorismo. Integral? E como é que vai frequentar as aulas? É, vai ser difícil, né? Vamos ter que conversar com a diretoria, vamos ver o que a gente vai fazer lá na diretoria. Você pretende seguir que carreira, Ed? Eu, por enquanto, pretendo seguir a advocacia. E o da onde? 10 de maio. Ok, sucesso para você, hein? Igualmente, hein? Bom, nesse clima festivo, agora os alunos estão ali fazendo um lanchinho oferecido pela coordenação do curso. Aulas já acontecendo, como vocês estão vendo, logo após essa aula inaugural. Iniciaram-se as aulas propriamente ditas, verdadeiramente ditas. E a gente espera, aliás, espera não. A gente tem certeza que vai ser um grande sucesso esse pré-vestibular e que essa iniciativa seja repetida. Porque tem muitos jovens ainda querendo estudar, querendo dar um bom passo na vida. É só a gente dar um empurrãozinho que ele vai. Eu sou Rosângela de Souza. Essa é a VSS Imagem, o seu canal de comunicação. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.